Zona Sul, São Paulo, hospital em Santo Amaro No prontuário, menino descrito como um mulato Parto normal, sem pai, pra visitar outro cook Pra pagar pensão só com DNA, filho da empregada do EZ Cultivo panco fritando filé minhão pros outros e arrotando ovo Filho do bebum em zigue-zague no bar, serrando ping, ficha de bilhar Sem anticoncepcional, plano escolaridade, eu fui oitava, fugi do controle de natalidade Sem olho azul distante do padrão da Globo, não nasci pra ser o ator Viado das oito, de agasalho, Adidas soltando as faixas A pé no barro uma hora, da classe pra casa tudo indicava Catador de ferro, ouvindo do porteiro, não rasga o lixo do prédio Até que numa tarde lá, no barateiro Foi pro chote meu herói de brinquedo Voltei pro morro assustado, mas de nariz empinado Orgulhoso com os moleque me abraçando admirado Fui rei por um momento, sem choro, sem lenço Sem ouvir, não tenho dinheiro pra essa buceta de brinquedo Com nove viking plora, é quem não honrou o próprio saco Que vitória, resgate, pago e sequestrado, embalsamado O menino do morro virou Deus, o poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu, subiu uma escada de sangue pra primeira classe O menino do morro virou Deus, o poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu, subiu uma escada de sangue pra primeira classe Downward tênis, o mais caro da vitrine Constou a fita no doleiro Êxito no crime, aqualand, compra no porta-mala A Brasília enferrujada, ficou rebaixada Só que de aventura só vive Indiana Jones Mansão, assalto a banco, sempre vão na mão dos homens Nasci pra ser estrela Não pra ser medalha no arrombado, que pro tráfico dá o cu e a farda Na bunda do Chevette, um arsenal do polícia Seis mil na mini-use, dinheiro à vista Com quinze precisei de decisão na vida Comprei um quilo de farinha, tomei a biqueira de cima Um alemão de doze, três moleque de oitão Filmando o movimento da rua no portão Pus o capuz, tipo Hollywood, fui na sede Só faltou o Oscar pra minha sexta-feira treze Truta tesourar a fuga do tal alemão Morreu que nem puta, gritando mãe no chão Chacina consumada, sem baixar, sem revide A custódia da boca é nossa, até espirra no Habibs Com truta comecei a comandar de celular Fui pra piso de granito móveis Do interlar tudo certo, menos a contabilidade do sócio Subiu na 51, com o Hakumi no copo O menino do morro virou Deus, o poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe O menino do morro virou Deus, o poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe Comando foi seco, na bolsa da Nike Na caguetagem, três quilos de crack Foi um cookie trampando pra mim Comprou um barraco, outro dia a mãe passou mal Eu socorri no meu carro Traição, ingratidão vai pro colo do diabo Depois de grita, cada pingo de plástico queimado Em respeito ao pai crente sem emprego Banquei a porra do enterro Com o senador me filtro em alta sociedade Ascensão revendendo as apreensões do DENAC Dono de joalheria, deputado federal Artista modelo do domingo legal Todos queriam meu veneno na corrente sanguínea Em troca, restaurante chique Bebida fina, cheiro esgoto Atrás da champanhe francesa No castelo de cara até podre A realeza no glamour do coquetel Negócio firmado, droga pro empresário É meu serviço, outro jato As bailarinas do programa Sempre afim de um programa Perna aberta na cama Os 5 gramas Lanceiam as firma quente pra lavar o capital Pro farejador o que é meu não tem cheiro É o acerto com a federal No Copacabana falas tipo um mega estar no Rio O menino do morro já era um dos donos do Brasil O menino do morro virou Deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe O menino do morro virou Deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe Mó tempo que eu não vejo minha mãe, minha família pela merda da religião Me abomina um dos filhos que eu assumi e saio de casa Quer ser o pai com o R15 lançador de granada Filho de alguma das putas sem caráter sem moral Que por crack chupava meu pau De vez em quando a tonelada pra civil pôr na TV pro secretário de segurança se aparecer Um preso pra ser resgatado de seguir sal e fal pra sair pelo portão com o diretor dando tchau Dou risada de quem acredita na justiça mais só os camelos na agulha do que eu na delegacia Sou traficante tocável pro tribunal O que no foguete da NASA faz safari sideral Tô na lista VIP dos cassino clandestino Quer ser presidente e traz a campanha que eu financio Sou poderoso chefão mais invisível Como o arcipal pastor da universal Atrás do altar O apresentador que te dá casa com mobília O sertanejo do CD de platina Vai ver seu time tem Meu logo na camiseta Você compra no meu shop e voa pela minha empresa Sou uma história de sucesso Tibaristota e Lisonacis Só que eu subi uma escada de sangue pra primeira classe O menino do morro virou Deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe O menino do morro virou Deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe O menino do morro virou Deus Virou Deus Virou Deus O menino do morro, o menino do morro virou Deus, virou Deus, virou Deus, virou Deus O menino do morro virou Deus, virou Deus, virou Deus O menino do morro virou Deus